Na semana do aniversário de São José, agora a gente fala sobre uma tradição que envolve toda a comunidade da cidade, até da região, a puxada de rede. Selito Esteves, que está de volta, bem-vindo de volta, Selito. Foi conferir de perto os ensaios dessa apresentação, que contam um pouco mais sobre a história dos escravos que viveram no município. É muito interessante. Isso, isso mesmo. Afina o atabaque, que o show está para começar. Marca o ritmo com o pé, capricha no batuque, e aí então solta a voz, que essa levada é bonita. O que o Fábio Augusto, conhecido como Queixo, está ensaiando aqui na praça, no Centro Histórico de São José, tem a ver com a comemoração dos 271 anos do município. Ele e os colegas capoeiristas vão encenar um teatro cantado, que tem o nome Puxada de Rede, e remonta, assim, uma história real. Quando os escravos ganharam a liberdade, ainda assim, era muito difícil para eles conseguirem emprego e salário para sustentar a casa. Por isso, se lançavam ao mar em busca de alimentos. Daí, a Puxada de Rede. É cultura afro-brasileira, inserida na história da cidade. Está nos livros, e quem conhece gosta de contar. A Puxada de Rede, ela conta um pouco da história da pesca artesanal, onde os negros iam para o mar, atrás do seu alimento para sustentar sua família, e suas mulheres ficavam em terra esperando o seu retorno para trazer esse alimento. E muitas vezes acontecia de um dos marinheiros não voltar. Então, a Puxada de Rede conta essa história. Sim, o enredo tem alegria de boas pescarias, mas tem também a tristeza do adeus. Na encenação da Puxada de Rede, um pescador cai no mar, agitado, e por conta da escuridão, não é resgatado a terra. Marinheiro morreu, o sereado mar o levou. É, marinheiro Pedro morreu e deixou a mulher aflita. Dessa vez, o papel de Maria, que perde o grande amor para o mar, é da Silvana Costa. O roteiro já está decorado. Eu me sinto feliz e privilegiada por estar representando a Maria, a esposa do Pedro. Com tantas lutas, com tanta dificuldade, os pescadores, naquela época, já tinham muita determinação. O legal nisso tudo é o entrosamento dos amigos, do mesmo grupo de capoeira. Pessoas comuns que vivem o dia a dia de São José. A Silvana, por exemplo, faz bolinhos para vender, apesar da veia artística. Sou caipira, pira fora nossa, senhora de Aparecida. Legal, mas agora é senhora de São José. E a Silvana assume o papel da mesma forma que o Francisco Barcelos, o graxa da capoeira. Mecânico de profissão e ator nas horas vagas. Fala orgulhoso sobre o papel do lado das filhotas, Maria Clara e Camille. Como os negros, tinha um único meio de alimentação maior, mais fácil, que era a pesca. Então eles iam para o mar pescar e, em seguida, um desses pescadores é tomado pelo mar e a esposa chora. E é uma encenação que vamos fazer. Nem sempre é tão fácil o encontro deles para ensaiar a puxada de rede, por conta dos compromissos que cada um tem. Mas num momento especial como esse, do aniversário da cidade, a agenda de todos meio que se ajusta. É, mas a gente sempre acha uma brechinha no dia para fazer aquilo que a gente mais gosta. Então, pintou uma brechinha de manhã, a gente treina, a gente ensaia. À tarde também, aos finais de semana e até depois das 10 horas da noite. É assim que funciona com atividades que são movidas pela paixão. Está chegando a hora de fazer bonito pela cidade e agradar o público virtual. Na transmissão online da puxada de rede, marcada para sexta-feira, 3 da tarde, direto da Bica da Carioca. Parabéns antecipados, turma! Obrigado, nossa senhora, obrigado, sereia do mar, obrigado a fatura do peixe, o peixe bom para nos sustentar.